E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo o que envolve esse universo do futebol e nessa temporada está transmitindo uma série de competições, campeonatos europeus, com destaque para a Bundesliga, campeonato japonês e está também transmitindo os jogos do Cruzeiro como mandante nesse campeonato mineiro. O jogo de amanhã, por exemplo, contra o Pouso Alegre, terá transmissão pelo aplicativo do OneFootball no modo de Pay Per View e o jogo é 16,90. E é sempre importante lembrar que o OneFootball está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. E o Cruzeiro fecha nesse sábado a preparação para o duelo de amanhã contra o Pouso Alegre. Até o momento não foi divulgada a lista dos jogadores relacionados, então a gente fica na dúvida, né? Provavelmente, quem não estará relacionado para o jogo, atacante Edu, ainda seguindo o protocolo de concussão, zagueiro Sidney e o meia Giovani, que ainda estão em fase final de recuperação das suas lesões. Pela última parcial divulgada pelo Cruzeiro, mais de 15 mil torcedores já estão confirmados no jogo de amanhã com seus ingressos, né? E eu, pelo menos, acho que seria importante o Cruzeiro passar pelo menos aí de umas 30 mil pessoas no estádio para dar realmente uma mensagem, mostrar para a diretoria que o Mineirão é o lugar que a torcida do Cruzeiro mais se identifica. E quer que os jogos sejam lá. E esse é um jogo importante também, porque se o Cruzeiro vence o Pouso Alegre amanhã, não tem mais nenhum tipo de discussão com relação à classificação para a semifinal. A gente estará garantido no G4, aí fica em aberto aquela questão se a gente consegue ficar em primeiro ou segundo lugar para manter a vantagem na fase semifinal. O Cruzeiro anunciou nesta manhã de sábado a contratação do zagueiro Wagner. O defensor canhoto de 22 anos chega emprestado até abril do ano que vem com o passe fixado num valor não divulgado. Ele pertence ao Santos e estava por último no Fortaleza, onde não vinha sendo aproveitado. Foi uma negociação que correu relativamente bem, né? No início da semana foi anunciado, aí na quinta-feira ele já estava na Toca da Raposa fazendo exames médicos. Agora tudo certo, assinado, Wagner Leonardo, então, é jogador do Cruzeiro e parece que seguiram a minha humilde dica, né? Ele deve ser chamado apenas de Wagner aí no Cruzeiro, o anúncio foi feito assim. Convenhamos que Wagner Leonardo é um puta nome de novela mexicana, né? Tipo, Astolfo Augusto. E quem deixou o Cruzeiro foi o volante Lucas Ventura, anunciado no Havaí por empréstimo até o dia 30 de novembro, que é a data prevista para o término da Série A. O ex-Nonoca tem contrato com o Cruzeiro até dezembro desse ano. Acho que o empréstimo é dos males o menor, né? Porque vinha sendo especulado, inclusive, que ele poderia rescindir contrato com o Cruzeiro e assinar em definitivo com o clube catarinense, o que não foi o caso. Então, ele ainda é atleta do Cruzeiro. É possível, né, que retorne, que seja aproveitado no futuro. Mas a gente deve lembrar que a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Penso que o Nonoca poderia ter sido bem útil aqui no plantel do Cruzeiro. Não vejo nenhum outro volante do nosso elenco com a mesma capacidade física dele de conseguir proteger a frente da defesa, né? O William Oliveira, que é o titular, ainda não me convenceu tanto assim, embora reconheça que é um cara que pode melhorar bastante. E eu não queria que o Lucas Ventura tivesse saído. Mas se saiu por empréstimo, que seja feliz no Havaí, onde ele vai enfrentar alguns problemas, né? É um time que não está num bom momento, está na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é um dos principais candidatos a rebaixamento e recentemente foram eliminados aí da Copa do Brasil. Então, que o Nonoca tenha muita sorte aí na sequência de carreira. E o Globo Esporte noticia que o Cruzeiro está interessado na contratação de Matheus Galdezani, volante de 29 anos, que atualmente joga o Paulistão pela Inter de Limeira. Na temporada, ele tem 10 jogos e duas assistências. E na carreira, já defendeu Coritiba, Atlético Mineiro, Bahia e Esporte. O Galdezani despontou muito bem algumas temporadas no CRB. De lá, ele foi jogar no Coritiba, onde teve também uma primeira temporada muito boa. Depois acabou tendo ali uma certa queda na carreira. Eu lembro que ele passou pelo Atlético Mineiro, não teve muito sucesso, voltou para o Coritiba, foi emprestado para o Inter, acabou nem jogando no Internacional, porque sofreu uma lesão no início da temporada. Ficou o ano todo se tratando, não teve oportunidade de jogar, depois passou para o Bahia e Esporte. Enfim, rodou bastante, né? Agora está lá na Inter de Limeira. E particularmente, eu não acho que ele seja um jogador ruim. Só que eu não acho que é um cara que vai mudar o preço do dólar também, sabe? É um jogador de meio campo, não é um primeiro volante, eu nunca enxerguei ele dessa forma. Eu acho que é um cara de mais saída para o ataque, que inclusive nos bons momentos chegava bem na área adversária, fazia alguns gols, né? É um cara que se vier para o Cruzeiro, eu acho que ele pode ser uma peça útil. Mas eu não acho que vale a pena contratá-lo, até porque a gente tem um cara para essa mesma função, que é o Ageu, que só teve uma oportunidade de jogar nessa temporada com o Pessolano. E o jogo que ele atuou, ele jogou bem para cacete, ele deu assistência para gol, ele foi muito bem naquela partida e não recebeu mais minutos, justamente porque a gente já tem muitos meio campistas, muitos volantes, especialmente jogadores com essa característica para jogar ali na linha dos dois da frente, porque o Pessolano joga com um volante mais centralizado e dois caras um pouco à frente. Eu acho que o Galdezani seria para jogar nesse setor, onde já tem João Paulo, Pedro Castro, Machado, Canezinho, Marco Antônio, enfim, o próprio Ageu que eu citei. Tem muita gente para jogar ali e eu não acho que o Matheus Galdezani seja necessariamente melhor que eles. E para fechar, um giro pelos tribunais. O lateral-direito Norberto acionou o Cruzeiro na Justiça, cobrando aproximadamente R$ 240 mil, referentes à verba recisória não quitada. Já o lateral-esquerdo Jean Vitor cobra quase R$ 160 mil por valores do contrato que não foram pagos. A audiência está marcada para o dia 7 de abril. E o Cruzeiro pode tomar mais uma proibição de registrar jogadores. Agora não é na FIFA, é imposta pelos tribunais brasileiros. A cobrança é por uma dívida de R$ 900 mil com o Atlético Acreano pela contratação não paga do Meia Careca em 2017. O Cruzeiro já tinha levado essa cobrança no ano passado e conseguiu uma liminar, empurrou com a barriga e o negócio voltou agora. O clube tem um prazo de 15 dias úteis para contestar essa cobrança. Se o Cruzeiro não conseguir reverter essa questão, a gente vai ser novamente proibido de registrar jogadores. Um transfer ban local. Pelo que foi informado lá no GE, o Cruzeiro está fazendo contato com a diretoria do Atlético Acreano, que é o clube que levou o calote, para tentar chegar a um acordo nessa história, resolver. E gente, pelo amor de Deus, vamos criar vergonha na cara e vamos pagar os caras. Ainda que o Cruzeiro tenha dificuldade financeira, ficar dando calote no Atlético Acreano é uma puta de uma sacanagem. Ainda que quase ninguém se lembre do Careca, que passou pelo Cruzeiro aqui em 2017, não fez nenhum jogo pelo time principal, né? É um cara que a gente realmente não tem nem muita referência da cara dele. E se alguém ficou curioso, eu fui procurar onde ele está jogando. Atualmente ele está no futebol da Malásia. E com relação aos dois laterais, Norberto e Jean Vitor, foram caras contratados naquele momento ali de desespero, né? Que o Pastana foi contratado como diretor de futebol. Aí trouxe uma baciada de jogadores, porque a gente ia tomar um transfer ban, né? Parece que a gente está realmente vivendo um looping. A gente toma um transfer ban, aí contrata jogador, não paga esse jogador, ele entra na justiça, daqui a pouco gera um outro transfer ban, é um negócio meio bizarro. E no fim das contas, a gente sempre vai falar aí das pessoas, dos indivíduos, né? Porque o Cruzeiro Esporte Clube, ele não é um ser que vai lá e toma uma ação. São pessoas que agem em nome do clube. E é impressionante, né? Época do Gilvão, os caras não pagavam um boleto mesmo. Época do Sérgio também, a gestão apaixonadamente profissional não pagava os caras. E agora essas dívidas estão voltando. E o único remédio que eu enxergo para o Cruzeiro sair dessa situação é fazer aquilo que as últimas diretorias se negavam a fazer. É pagar as contas mesmo. Não tem muito segredo. É negociar, né? Tentar obter o máximo de desconto possível e pagar esse negócio. E é aí que o investimento do Ronaldo vai ter que entrar. Eu acho que muito mais do que a questão de contratar jogadores e tudo mais, que eventualmente o Cruzeiro vai sim precisar buscar algum reforço, mas a grana que o Ronaldo tem que investir no Cruzeiro vai ter que entrar nisso para pagar a dívida, porque dívida a gente tem pra caramba e elas partem e elas surgem de tudo quanto é canto. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Amanhã tem jogo contra o Pouso Alegre, então espero que nesse domingo de manhã já esteja no ar o pré-jogo dessa partida. Então, para a gente falar um pouco mais sobre as prováveis escalações, as dúvidas do Pessolano, a partir do momento que ele tiver divulgado a lista dos atletas relacionados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!